A representante do CFP no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, Valesca Zanello, apresentou o panorama da utilização do termo gênero ao longo da história. Ela destacou ainda a necessidade de consolidação de políticas em saúde mental que não medicalizem as pessoas, em especial as mulheres. Bom, essa mesa que aconteceu foi muito importante porque ela trouxe à tona a necessidade da discussão entre as pesquisas acadêmicas e as políticas públicas dentro da psicologia. Como é que a gente pode transformar conhecimento em uma prática que seja mais subversiva e empoderadora de grupos desempoderados, principalmente as mulheres.